Agora são sete horas e cinquenta e cinco minutos, vamos conversar com o consultor e analista internacional Maurício Chamorro. Buenos dias, Chamorro. Buenos dias, como estás? Tudo bem? Tudo bem, Chamorro. Bom, temos aqui assuntos para falar sobre a América Latina. Vamos começar pela Argentina, que nós tivemos aí a chapa formada por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Frente de todos, né, que venceu as primárias com o apoio de quarenta e sete por cento dos eleitores e o Macri, Maurício Macri, a chapa dele ficou com trinta e dois por cento. Sabemos que a eleição vai ser no dia vinte e sete de outubro, mas temos aí grandes chances de ver a chapa da Cristina, a Cristina, ganhar, não é isso, Chamorro? Bom, antes, queria dar um bom dia a todas e a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Sim, é praticamente impossível que o Macrismo, que o Maurício Macri consiga dar uma volta nesse resultado das passos, né? Historicamente, os resultados tão potentes de um dos setores acabam sendo quase realmente os resultados que a gente vai encontrar nas urnas no dia da eleição. Isso daqui é a construção de um processo impressionante. Na verdade, há muitos anos eu não via na América Latina uma jogada política que tivesse uma capacidade de modificar o resultado das pesquisas, do estado de ânimo do país e enfrentar, no caso da presidenta Cristina, enfrentar todo o assédio da imprensa privada e também da judicialização da política, conseguindo um grande acordo com o Alberto Fernandes, que durante um tempo foi, inclusive, o seu inimigo político, né? Vamos lembrar que o Alberto Fernandes, ele foi ministro do Néstor Kirchner, foi da Cristina e ele saiu do governo brigado com a presidente Cristina, falou, foi muito duro durante as entrevistas e numa manobra impensável, a presidenta Cristina se transforma na candidata a vice-presidente e o Alberto começa a liderar um processo de integração das forças peronistas, né? Que é indispensável, na verdade, você ter a organização peronista, tanto dos sindicatos, dos partidos, movimentos empresariais e também da sociedade civil que participa, de alguma maneira, desse movimento. Não, não, estava totalmente disperso, o Alberto conseguiu agregar a todos numa só força e arrasou nas passos, né? Na verdade, Maurício Macri até houve uma revolta por parte dos setores da direita, já que o Maurício Macri culpou a população pela votação que teve. Exato. Agora, Chamorro, a participação também de Glauco Faria aqui. Bom dia, Chamorro. Tudo bem? Tudo certo. O candidato a presidente, né, da chapa, junto com a Cristina Kirchner, Alberto Fernandes, ele esteve aqui no Brasil, visitou o ex-presidente Lula no cárcere em Curitiba e depois também dos resultados das primárias, o ex-presidente Lula parabenizou Fernandes e Cristina Kirchner e ele também retribuiu, né, agradecendo o apoio do ex-presidente Lula. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro se disse meio assustado com o retorno da esquerda na Argentina, inclusive disse que o Rio Grande do Sul vai se tornar Nova Roraima por conta dos imigrantes venezuelanos, que também entra por lá. Ele disse que imigrantes argentinos vão passar a entrar ali no Rio Grande do Sul. É impressionante como o Bolsonaro consegue, em poucas palavras, sintetizar preconceitos e falas absurdas. Mas, enfim, parece que o apoio do Bolsonaro ao Macri, ele, na verdade, acaba tendo um efeito contrário, né, Chamorro? As pessoas não gostam muito dessa associação, pelo menos na Argentina. Não só na Argentina, no mundo inteiro, né, aquilo que eu disse uma vez numa entrevista, que o Bolsonaro é visto como um palhaço internacionalmente, a questão de acreditar que a terra é plana, falar que o problema do meio ambiente, do aquecimento global é do comunismo, e sem contar todas as barbaridades, outras barbaridades do governo, dos ministros, do próprio presidente, ridicularizam o Brasil fora do Brasil. Na verdade, é quase inexplicável tentar falar o que está acontecendo no Brasil para qualquer estrangeiro, inclusive aqueles que são de direita, que são conservadores, né? O Bolsonaro é uma mistura de um, sei lá, uma pessoa, um bufão com alguém que realmente é de um grupo paramilitar, é de uma milícia, que a gente sabe até onde ele pode chegar com uma perseguição política contra qualquer oponente. Então, é muito estranho fora do Brasil, inclusive para os setores da direita, que apoiavam o Macri. Aqueles setores que também apoiam o próprio presidente Pinheira no Chile. Então, não ajuda em nada, né? Você ter o apoio de um homem como esse é terrível. Ainda mais, se a gente lembrar que na Argentina o presidente Macri, de alguma forma, tentou evitar aparecer junto ao Jair Bolsonaro, já que ele sabia que certos setores da classe média, que não necessariamente estavam a favor da volta da presidenta Cristina Kizer, não quer dizer que eles são a favor de ter um apoio, ter uma associação sua com uma pessoa como o Bolsonaro, que é absolutamente rejeitada na Argentina. E tem um tema importante, a questão da misoginia, né? Fora do Brasil, vamos lembrar, na Argentina, no caso específico da Argentina, a mobilização, a aprovação da lei do aborto mobilizou milhões de mulheres, e é só ver o discurso do Bolsonaro como isso acaba sendo antagônico, né? Exato. Inclusive, chamou o Alberto Fernandes, né, que é o cabeça de chapa aí da Cristina Kirchner, da Frente para Todos, ele disse o seguinte, respondendo, né, ao presidente Bolsonaro, ele chamou de racista, misógino e violento. E ele disse o seguinte, né, que em termos políticos, vou ler aqui literal o que o Fernandes falou, em termos políticos eu não tenho nada a ver com o Bolsonaro, o Bolsonaro comemora enormemente que ele fale mal de mim, é um racista, um misógino, um violento, não tem problemas em ter problemas com ele. O que eu pediria ao presidente Bolsonaro é que deixe Lula livre, né, e pediria que se submeta a eleições com Lula em liberdade, né? Enfim, ele falou que, enfim, respondeu essas acusações, né, essa baixaria, né, que o Bolsonaro fez, chamando lá essa chapa de esquerdalha, né, o Chamorro. E não é uma chapa apenas de esquerda, né, é isso que é importante para o público brasileiro, entender que não é apenas uma votação que traz a esquerda dura, clássica argentina. Há setores da economia, há setores socioeconômicos, classe média, mais de centro, alguns de direita, que preferem a chegada de Alberto Fernandes na presidência da República, que continuar com Maurício Macri. A Argentina é um país que precisa, por exemplo, a calefação das casas, das residências, ela é feita com gás, porque é um país que faz muito frio. O Macri retirou o subsídio ao gás, então tem famílias, tem gente que morreu dentro da casa de frio durante esse inverno. E as pessoas lembram disso, e o frio chega para quem é de direita e quem é de esquerda. Então, a imprensa da Argentina bateu muito forte na presidenta Cristina Kirchner, foi extremamente agressiva, porém os resultados econômicos do Macri são inegáveis, né, apesar da tentativa de blindagem da sua imagem, assim como a gente conhece o que está acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro do Brasil, que ele ainda, ele é, de certa forma, protegido pelas grandes empresas de comunicação, o mesmo acontece na Argentina, mas o pessoal, as pessoas, a cidadania, de maneira geral, está sentindo uma depressão econômica terrível na Argentina. E setores empresariais também têm sido barbaramente afetados. Então, esses setores se alinharam ao Alberto Fernandes, que é uma pessoa do Partido Justicialista, o Partido Peronista, a máxima representação política do peronismo, que conseguiu dialogar com esses setores através de uma imagem, e era, na verdade, não só a imagem, senão a construção da sua carreira política. Ele foi o braço operador político do presidente Néstor Kirchner, que tem essa capacidade de sentar na mesa vários setores do país, independente de posições políticas, para criar uma agenda comum de desenvolvimento. E é isso que está voltando para a Argentina. Então, a esperança é tremenda, já que a situação econômica é muito grave. E é isso que a gente vai, provavelmente, encontrar no Brasil em pouco tempo. Como o Fernandes diz, o Bolsonaro aqui é circunstância da vida, e as relações de Brasil-Argentina sempre foram fortes. Ele espera manter as relações, mas com essa fala do Bolsonaro e a postura do Bolsonaro, a coisa pode piorar, não é isso? Se Alberto Fernandes e Cristina Kirchner ganharem. Eu senti do Bolsonaro medo. Obviamente, os setores conservadores, os setores de direita da América Latina se assustaram com esse resultado. Ninguém acreditava sequer na possibilidade que a chapa da Cristina Fernandes poderia ganhar as passos. Porém, isso daqui foi uma surra, não foi uma vitória. A diferença é muito grande. Há um sentimento de esperança de volta da presidenta Cristina ao poder, junto com o Alberto. Então, isso assusta aqueles que apostaram pelo lawfare, aqueles que apostaram por mentir nas provas, por manipular a justiça brasileira. Claro, se o Bolsonaro tivesse que enfrentar o Lula, ele não venceria, não há possibilidade do Bolsonaro vencer o Lula numa eleição presidencial. Pior ainda depois desse desastre que está sendo como presidente da República. Então, ele encontra na Argentina alguma coisa que poderia acontecer no Brasil, assim como também poderia acontecer no Chile, assim também como poderia acontecer na Colômbia, no Equador. Então, os países da América Latina que, neste momento, são liderados ou têm na presidência da República um presidente ou uma presidenta que são de direita, que chegaram a partir de um processo de manipulação da democracia, porque o lawfare, a judicialização da política, o fato de você substituir os partidos e o debate político por meios de comunicação que acabam atuando como partido, começaram a ver que não adianta eles terem feito isso e terem investido tanto dinheiro e tanto esforço comunicacional para impedir que a esquerda pudesse participar de maneira equitativa numa equilibrada, numa eleição. porque a Cristina Kirchner foi barbaramente atacada, inclusive, vamos lembrar, tem coisas que são até engraçadas, lembremos do tal motorista que tinha um caderninho onde ele anotava todos os casos de corrupção que ele ia testemunhar, que ele levava dinheiro. Vamos lembrar que a presidente da Cristina foi acusada inicialmente de ter traicionado o país, ter traído a Argentina. Isso é um crime que só pode ser aplicado a um presidente da República em caso de guerra. Isso nunca aconteceu porque a Argentina nunca esteve em guerra e nenhum conflito armado durante a presidência da Cristina Kirchner. Bom, nem o que dizer do atentado que aconteceu, o bárbaro atentado contra a associação dos judeus na Argentina, acusado dos... que foi um grupo extremista do Irã, financiado pelo Irã, e que a presidenta Cristina tem participação direta nisso. Então, é uma quantidade de coisas que eles inventaram contra a presidenta Cristina, que, obviamente, qualquer pessoa que lesse os jornais, visse a televisão, teria a consciência tranquila e falar, olha, não há a menor possibilidade da Cristina Kirchner voltar. E isso é uma... O resultado das passos é simplesmente virar o jogo de maneira democrática, porque o que aconteceu foi o enfrentamento de um amplo setor da população a essa mentira criada ao redor do projeto da Cristina Kirchner, porque é muito sensível a diferença, o estado econômico do país, a situação, o benefício que os grandes setores populares tinham com a presidenta Cristina e o que tem agora com o Macri, se você tem... Se você encontra nas casas mais humildes pessoas que estão morrendo de frio, você já deve imaginar a situação do país, né? Exatamente, bem lembrado. Chamorro, agora vamos falar um pouquinho só do Paraguai, para a gente fechar aqui a nossa conversa. Bom, você viu que o Senado brasileiro aqui já abriu, aprovou na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional uma subcomissão para analisar a assinatura de acordo entre Brasil e Paraguai para a negociação da energia elétrica produzida pela usina de Itaipu. O Jacques Wagner, que é senador pelo PT da Bahia, ele que é o autor desse requerimento, aqui começa a avançar nessa investigação no Paraguai, ABC Color e outros meios de comunicação paraguaios também continuam a investigação abordando também essa questão da empresa Leros, possivelmente ligada à família do Bolsonaro. Tem mobilização no Paraguai, em Assunção, em diversas partes do país. A coisa está avançando, não é isso, Chamorro? Está avançando. E é realmente uma questão que vai subir, vai chegar a ter muita importância aqui no Brasil, mais do que está se falando até hoje, já que é muito estranho realmente que uma empresa privada absolutamente vinculada ao partido do Bolsonaro tenha a capacidade, que nunca atuou no setor, tenha a capacidade de conseguir um acordo de exclusividade com o Paraguai para poder revender a energia elétrica no Brasil. Isso é inédito. Além de ser inédito, é muito grave. Porque, obviamente, a gente acredita que isso só possa ser conseguido através de uma pressão diplomática, através de um acordo de corrupção. como pode ser que o presidente da República do Paraguai teve a decisão de prejudicar em 200 milhões de dólares anuais o seu país para poder dar a exclusividade a uma empresa vinculada ao presidente do Brasil e ao partido, ao PSL. Então, a gente sabe que isso vai, obviamente, seguir um processo de investigação, levantar mais provas para poder, possivelmente, entrar com um processo no Ministério Público, na Justiça Brasileira. Bom, vamos ver aonde vai chegar. Sabemos a blindagem que tem o PSL, o presidente Bolsonaro, dentro da Justiça Brasileira. Porém, é notável que há um caso de corrupção que tem que ser investigado e tem que pôr o nome aos bois. Tem que ver, realmente, se esse partido e os membros da empresa não estavam sendo laranjas. Sabemos que há muito laranja na família Bolsonaro e se isso continuou, porque é um caso gravíssimo, que não é só um caso de corrupção dentro do Brasil, é um caso de corrupção internacional. É o ter feito com que o Paraguai inteiro fosse perjudicado para beneficiar a família Bolsonaro e alguns sócios econômicos dessa família. Então, no caso do Paraguai, ainda há uma luta da população por saber o que aconteceu e também para que o presidente e o vice-presidente da República possam responder aquilo que seria um dos principais casos de corrupção que ocorreram no Paraguai nos últimos anos, porque não só o volume de dinheiro é muito grande, mas a sensação de que o Paraguai se ajoelhou frente ao Brasil é muito grande. Então, o Paraguai, que sempre sofreu, sempre teve uma desvantagem muito grande em relação aos benefícios econômicos gerados por Itaipu nesse momento, não só continuam com essa grande perda econômica, porém, a sensação é de que o Paraguai foi entregue pelo presidente da República e pelo vice-presidente da República à família Bolsonaro. Isso é muito grave e, obviamente, a gente espera que no Brasil se encontre a verdade e que o processo chegue e pune aos culpados. Exato. Como lá no Congresso paraguaio, está difícil a questão do juízo político, o impeachment, realmente os partidos opositores estão nas ruas pedindo a renúncia desses líderes que estão no poder no Paraguai. Chamorro, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Um abraço a todos e a todas. Obrigado. Obrigada. Falamos aqui com o analista internacional e também consultor Amaury Chamorro. Obrigado. Obrigado.